E essa máquina aí, Letícia? Gostou, tio? É pra tirar foto? Ou você é vlogger? Quer ver? Você tem polaroide? Ela é uma polaroide, só que ela tá sem filme. Ela é híbrida, na verdade. Não é híbrida? Ela é... Como que chama? É filme? Gente, o que é isso? Um filme? Essa aí não filma. Essa aí não filma, ela só tira foto. Mas é que ela... Ela não anda, ela desfila. Muito legal. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava o tempo todo gravando. Sejam bem-vindos a mais um Dia do Lixo, edição Marieta, Ohio. No caso ali, Marieta, Ohio. No caso da Ohio, Estados Unidos, no caso da bandeira. É, todas as bandeiras. Pô, a gente tem muita coisa planejada pra hoje, então é melhor começar o dia, certo? Certo. Primeira parada, vamos. Vamos, que a mamãe tá com fome. Maravilha, amigos. Refeição servida aqui na mesa. Meu Deus do céu. Temos muita informação pra ser digerida e consumida. Tô com fome. Tô com fome. Melhor começar logo. O que vocês querem começar? É, eu também tava pensando nos corn dogs ali. Passar nesse aqui, ó. É? Vou de corn dog. Quer corn dog também? Uhum. Corn dog pra mama. Thank you. Leite que é corn dog. Thank you. É, corn dogzinho aqui. Saúde. Ah, é. Isso aí também é bom. Corn dog, amigos. Corn dog versão brinks. Pois não ingerimos carne. É. É. Um pra cada, né? Então, um brinque a isso. Comer unição, né? Com unição. Hum, olha a coisinha dessa salsicha nuclear. Olha só. Hum, tá pegando fogo. Outro ketchup. It was at this moment that you knew. Errou! Não tem carne isso mesmo? Não. Não acreditável, né? Parece uma... Amigos parece carne. Meninas. Bom dia, meninas. Aqui, ó. Não é carne. Thank you, mama. Thank you, mama. Ai. Ai. Ops. Veio água junto. É aquele tipo de coisa que acontece no ketchup, né? Que a gente não tava esperando. Bonzão, né? Hum, hum. Tô chocada. Bonzão, né, Letícia? Bonzão, tia. Bonzão. Vai um camo de chá? Vai. Isso aí também é bom. Isso aí também é bom. Fazia tempo que eu não comia isso. Tava com vontade. Fazia tempo, né? Ai, ai. Eu vou seguir no low carb aqui. Comer um pãozinho de alho. Se liga. Só a torradinha texana aqui. Grossa. Com bastante alho. Boa? Bem bom. Cheque essas luzes, sabe? É? E esse aqui é o quê? Esse aí é de batata, mas eu acho que é batata doce. Batata doce? Nossa, gente. É, vai ficar monstrão. Batata fritinhas. Tava tudo saudável aqui? É, é. Tudo é de vegetais, salada. E tem um verdinho ali na torrada. Dá uma torrada pra mamãe. Torradinha boa. E frutada, filhão. Furnávegas. Isso daqui é uns colachos. Jalapeno poppers. Vou dar aqui um jalapeu empanado aqui com cream cheese dentro, amigos. Se liga só. A torrada tá uma delícia. Isso aqui é empolgante. A mamãe vai de saúde. Não, esse é pra Felipe. Ela não toma nada. Você não toma nada, tia? Enquanto tu tá comendo, não. Um bolinho de cerveja. A minha mãe vai chegar aqui daqui a pouco. Só pra firmar a mão. É bom a batatinha ali, batata doce? Boa. Batatinha doce aqui não é também. Falando em batatinha doce, com os vários estilos de batata frita aqui, possíveis e imagináveis. Todas as cores do arco-íris presente, como diria a minha nutricionista, como o arco-íris. E como diria o meu estagiário, cala essa boca. Vou gostar da batata doce aqui. Não, cerveja eu quero. Não. Você viu o mac and cheese aqui? Macarrão com queijo de... Ele chama de cotovelo. Macarrão com cotovelo, sabe? A mama não é tão fã assim de mac and cheese. Não ferrou a mão. Se fizer em casa, assim, fique melhor. Mas esses prontinhos. Eu gosto do prontinho. Tem seu valor. E o calapeno, você gostou? Esse é o calapeno. Calapeno poppers. Pimentado? É assim. É? É que eu não... Nossa, a minha tolerância pra pimenta. A minha tolerância pra carboidrato é meio complicada. Pra vocês que nunca tentaram aí uma torradinha com macarrão. Pra vocês que gostam de low carb. E o que que é? Alra da batata. O anel? Cebola. É. Esconda esse anel. Esconda esse anel. Posso falar que esse cat chica aqui, assim, é super... É fitness. Adoro. Nesse canal aqui... Acho que chiquinha, Luiz. A gente preza por saúde e bem-estar. Então a gente não adiciona açúcar no ketchup. Então é saúde e bem-estar sempre pra fazer cerveja. Saúde e bem-estar sempre bem reforçado aqui. Será que dá pra fazer um anel com mac and cheese? Temos aqui o anel com mac and cheese. Tudo que der pra misturar, eu misturo. Bom, né? Uhum. Anel. Isso. Quer provar um terrãozinho, Letícia? To be honest. Não. Respect. E aí, Letícia, o que você achou das americanices aí, até agora? Tô amando. Vai bem, um docinho no meio, né? Batata doce. Pois é. Vamos dar um cambole aqui. Se liga só no momento aqui que a gente tem. O Pumpkin Roll não é outono ainda, mas ele tá presente, recheadíssimo aqui. A mama gosta bastante, né? Se liga só a sessão aqui transversal dele, que no caso é a mesma que eu já mostrei. Pois... Hum, isso aqui é um esculacho. Esse petiradorzinho aqui é um esculacho. Uhum. E essa pipoquinha Chicago aqui. Especialmente escolhido. Baccaizinho. Por que chama Baccai? O Baccai é o símbolo do estado de Ohio. E o que que é isso? E ele é tipo isso daqui. Esse negocinho aqui. Ah, IDI mesmo. Isso. É o olho do Baccai. Nossa, ele quando escreve. Você fala Baccai. Ai, ai. Ele lembra o pinhão. Dá uma árvore isso. Bem louco. Não, quer dizer, é como se fosse a simbologia do pinhão do Paraná. Então esse aqui é o nosso elemento, o Baccai. Ele é pasta de amendoim encoberta com chocolate. Tá chovendo? Tá chovendo o gelo. Tá chovendo o gelo. Claro que ele não pegou o olho. A mama não é tão fã assim de Mc&cheese. Talvez se fizer em casa, assim, fique melhor. Mas esses prontinho. Oh, vira comigo no replay. Foi, 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 foi. Uma manteiguinha pura. Olha ele. Recomendo. Sabe que o macarrão não tá ruim? Não. Ah lá. Vou fazer o de cebola com um ralapeno poppers. Olha só como ele vai. Seja o que Deus quiser. Tá tudo gostoso hoje. Tá. Só esses legumes que eu não consegui descobrir não que tinha. Ah, você tirou a ralapeno? É, ele saiu. Não sei como saiu. Ele caiu. Quer provar a pipoquinha? Vamos experimentar. Pipoquinha artesanal aqui do McKenna Chicago Blend. Também não tem açúcar? Não. Ó. Ah, não sei da inglesa. Tem óleo de coco, ó. Coco na tua área. Óleo de coco. É, tô saudável. É de caramelo e de queijo. Olha lá. Chega de bom. Chega de pipoca, né? Para quieto. A gente quase não gosta de pipoca nesse canal, então tá tudo certo. Faltou o clipezinho de cachorro agora. Do quê? De cachorro. Eu não sou cachorro, não! Entendi, não. Uhum. Clipezinho de cachorro. Não é, tira aquele que você viu na hora. Hum, um clipe de cachorro. Tava pensando em algum clipe. Ó, muito bom. Uhum. Nossa. Manda aí. Uhum. Essa é de caramelo crocantíssima. Meu Deus. Essa senhora, hein? Mamãe vai encher a mão ali. Ó, vai até misturar a mostarda. Não, vou pegar separado aqui, ó. Sufoca, mas não sufoca. Isso aqui. Sabe o que é bom? Não. Pipoquinha com sorvete. Tô louco. Falando sorvete. Ah, que bom que tem aqui no nosso, que conveniente, né? Temos aqui, acho que, se duvidar, o melhor sabor do Ben & Jerry's. Salted Caramel. Se preparem pro shot dos milagres. Deixe nos comentários se você gosta de caramelo. Eu te amo, caramelo. E já se inscreve aí também, né? Faz favor, faz uma forcinha. Sério. Mas o caramelo é sensacional. 3, 2, 1, vai Brasil. Olha só, levei um caramelo junto. Ah, não, mas você não viu nada aqui, ó. Secava um pouquinho. Não sei um segredo aqui, um life hack. Tá vendo ali, ó? Oh, meu Deus. Olha só como ele vai, amigos. Conta o chão. Da pipoca. A de caramelo é melhor. Essa daqui é a primeirinha. Melhor muito. É? Come tu. Nossa senhora. Nossa, eu gostei dessa pipoca. Quarto pedacinho do pão, porque tem pra mim isso. Mas queres provar o bocai aqui, ó? Uhum. Vai ficar chateado. É, vai suplementar. Ai, meu Deus. Já avisei que vai dar merda isso. Segundos de tensão, né? Delícia, delícia. Nossa, eu tô muito feliz que a gente comprou essa pipoca. Uhum. Bela escolha. De todos os sabores. Uhum. Os outros 15 que tinha lá. Uma delícia o pão. Tinha até de pito isso. Uhum. Um botinho de pão. Tá de pito? Uhum. Vou pra cima do pão, Tinha Guena. Ele que me perdoe. Tá muito bom. Boa. Feita, é isso? Poderismo. Essa fatia é pequena. Vai, alguém aí? Bom, só tô ficando até meio quieto aqui agora. Triste. Trove, só esse sorquete. Deixa eu ver. Boa. Nossa, uma delícia. Olha só. Carameludo. Meu Deus. Não pode ser. Ainda bem quente, né? Uhum. Gosta mesmo desse, né, Pefê? Um pedacinho? Sobrou um. Ah, mas tem um só. Não vou comer o último pedaço, linda. Sacanagem. A Letícia nem propõe. Não experimentei, é verdade. Eu comecei com a pipoca e não parei mais. Só pipoca tá difícil de parar, né? Agora sim, eu vou experimentar o... Albo cai. Isso. Morde. Pode fazer assim, pode morder. Uhum. Uhum. Bom, muito bom. Acho que é até triste, sei lá. É? Tanto comer. Tem mais sobremesa. Manda aí, eu sei que você lembra. É só mais uma colher, hein? Sobritinho. Muito bom. Agora ela vai ficando um pouco mais quieta. O ritmo da conversa vai baixando. Eu acho que o foco vai ficando um pouco mais disperso. O narrador atrás. É. É o Daniel Tinho, o narrador. Cadê? Esqueceu o dele. Ah, tá lá. Tá quietinho hoje. Não é isso, mama. É que o Felipe me dá indigestão. Você não deu nada pra ele? É verdade. Comecei a me matar esse sorvete. Isso. Pega o caramelo caprichado ali. Uhum. Muito bom, né? O chalele, né? Uhum. Também que o kombucha ajuda na digestão, né? É, como que fala? É a definição de caramelo? Isso aqui, real. Tipo, bem consistente o caramelo. Ficou bem nem o Jerry, né? Quem que é o Beanie e o Jerry? Eles eram irmãos? Tem uma vez que olhou pra isso, né? Aqui, ó. Olha só. Então, esse daqui é o Ben. E esse daqui é o Jerry. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o Ben. E esse daqui é o Jerry. Eles que criaram o sorvetinho. Ah. Aquela torrada me surpreendeu, amor. Porque eu achei que ia ser ruim. É? Ah, depois daquela dos waffles? Lembra que a gente comprou aquela dos waffles congelados? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa e vice-versa. Ah, mas esse aí também é menos de um dólar a caixa. Não, não vamos julgar o livro pela capa ou pelo valor do livro. Não, eu acho que é um dos waffles congelados que todo mundo compra. O que o Lex falou hoje? Hum, horrível. Eu acho que vocês fizeram da maneira equivocada. Eu tava mole, parece um pedaço de... Opa! Eu acho que a gente foi pra forneia, não colocamos? No forninho, né? É, no forneia. A gente faz ele ou na air fryer ou na torradeira. Ah, então é isso. Tá explicado. Essa pipoca aqui... Eu acho que eu sou mais de salgado. Me too. É, eu sou minoria aqui. É mesmo que eu amo? Na mesa. Não, o teu pai também gosta de doce. Não, mas entre doce e salgado, você prefere o doce? Não, tem preferência. Depende da hora. Eu prefere toda hora, a hora de doce. Eu entre doce e salgado, prefere o salgado. Por exemplo, fazer o que ele disse, tá fazendo um passo. Comer doce, tipo no doce. Não, super 7 doces salgados aqui dentro. Nossa, os aniversários de criança é só isso? Coxinho, brigadeiro, coxinho. Um beijinho, dois amores, risoles. Pelo jeito, não gostaram muito das batatinhas. Por incrível que parei, foi o mais saudável ainda mesmo. Não sei se tem uma conexão. Eu gostei, eu só achei que as outras coisas davam melhores. É, prioridades, né? É. Agora vai comer direto do pote, né? Eu assumo que ninguém vai ver aqui, pensando, coitado no macarrão. Não tem luxo. O potinho tão humilde aqui, ó. Tão bonitinho. Tá ali despesado. De metal, não é? Não, acho que é papelão. Eu acho que é alumínio. E tá bom o macarrão, não tá ruim, não. Não tem gosto de alívio. Ah, isso eu já não sei. Ah, isso aqui é muito, né? Não lembro de onde que eu comi isso. Isso que o problema do doce com salgado com o doce com salgado aqui não tem que ter difícil a hora de parar. É difícil. Você come um docinho e ainda não tá te comando salgado. Por isso que essa pipoca aqui é perfeita. Doce e salgada. Quando eu cansar de um... Tá ali o outro. Do lado, junto. Tá bom que é local foods, né? É, conta aí. É da galera que não tem energia. Ah, vixi. Perdi interno, pessoal. Desculpe. Fazem tudo artesanal. Se vocês quiserem acessar o site pra conhecer mais... É site? É site? É link. Ah, tá. Vou deixar na descrição aqui. Eles fazem entrega em... Vários lugares. Vários bairros aqui de Marieta. Pra vocês que moram aqui. Chega, pessoal. Não, tô tranquila. Não se vai acabar com tudo que tem aí na mesa. Poderia, né? Como que tá a família? De 10... 11. Tá pra terminar. Essa é aquela parte da gente que dá aquela ceroeirada. Não sei se você fizer alguma dancinha agora, vai ser em câmera rápida. Exatamente. Ai, o erro do brasileiro, né? Tudo que a gente fizer. Tipo, a menina de Tóquio ontem, sabe? O de ontem é da vassoura, né? O que é isso? Isso. Pediu pra sair? Pediu pra sair da você. Mas eu não dou. Tenho a bondade. Eu acho que não é nenhum desses dois Maravilha amigos, refeição concluída Tá até bêbado de comida Coisa muito boa A gente tem que fazer uns ajustes Então a próxima cena vai ser A do donut Deixa eu fazer uma inversão de papéis Tá tudo bem Mas é isso, a gente se vê na cena do donut Até daqui a pouco Não esqueçam de dar o gostinho E de se inscrever Maravilha amigos, primeira refeição servida Nós temos aqui uma dúzia de donuts Pois primeira vez que a Letícia vai comer donuts Na vida, certo? É verdade Nós temos aqui uma dúzia de respeito Nós estamos dentro do McHappy Eu não sei se a gente já filmou aqui Provavelmente não Então se vocês quiserem ver aqui o estabelecimento Olha só É, não muito se passa por aqui Enfim Por onde gostaríamos de começar Por onde gostaríamos de começar aqui? Letícia escolhe a primeira vez Fechou, mamãe Só coisa boa Isso aí Bom amigos, infelizmente por conta dos problemas de áudio Tava muito barulho no estabelecimento Eu tava sem o microfone Eu sei, perdão pelo vacilo A gente vai ter que fazer esse segmento aí do vídeo Como voice over Mas a gente vai tentar manter a energia Apesar da minha voz também tá um pouco desgasta Mas vamos dali Enfim Refeição super agradável aí Primeira vez que a gente levou a Letícia no McHappy Com os donuts especiais deles Várias seleções aí Empolgadíssimo pra essa refeição Nós temos aí o donut de manga A Letícia gosta muito de manga Uma das frutas prediletas dela Segundo ela Então a gente começou aí com o donut de manga Logo depois do tradicional Um melhor que o outro, amigos Esse aí é o donut de kiwi Sensacional também Esse recheio do McHappy Essa massa molinha aí É insuperável Na verdade é superável Mas a gente sabe que é bom demais Esse aí pra adicionar mais fruta ainda na refeição Nós temos blueberry Então a gente tá aí com bastante antioxidantes Vitaminas e minerais presentes Não tem tempo ruim Aqui na nossa sessão da jantinha Jantinha não, né? Esse aí foi o café da manhã, na verdade E se liga só falando em café da manhã Esse aí é o donut de tortinha de maçã Do McDonald's Do McHappy Meu Deus do céu É muito Mc Mas enfim Esse é um dos meus favoritos do McHappy E falando em um dos meus favoritos Temos aí o de coco queimado Olha só Que coisa mais linda Mais cheia de graça Refeição bem agradável Como já mencionei Mas a gente tava aí Eu tentei o máximo usar a filmagem Mas não teve como Esse aí é um donut de Reese's Que é pasta de amendoim com chocolate Recheadíssimo com pasta de amendoim A cobertura ali é de chocolate Eu acho que a Letícia gostou bastante Segundo ela, ela gostou bastante Meus pais gostaram bastante da refeição também Comigo não tem tempo ruim com os donuts Mas é isso amigos Eu espero que vocês tenham gostado aí Pois esse aí é o meu donut predileto Do McHappy Que é o de pasta de amendoim com geleia E agora eu vou deixar um segmentinho aí Pra vocês que deu pra salvar o áudio E a gente vai seguir o baile com o vlog Então vamos dali pra cima Bom amigos A gente vai finalizar aqui Temos mais um donut Depois o pessoal tá um pouquinho cheio Mas a gente daqui a pouco vai já pro almoço Então é melhor a gente Alguém se importa? Manda ver É? Então vamos Vamos dali Um brinde é isso? Um brinde pra você Very good Maravilha amigos Refeição concluída Primeira do nosso dia Vamos ver qual almoço traz pra gente Promete Em busca do alimento A mama tá empolgada com o almoço Sempre Amigos Até depois Tchau pessoal Bom, eu espero que vocês tenham gostado A sessão do donut que acabou de passar Tava muito bom Tava bom É, o donut mandou bem Parabéns Mas amigos Por esse vídeo a gente vai ficar por aqui Algum último recado aí pessoal? Devo saúde E água E se inscreve no canal E dá o gostinho Mas é isso amigos Por esse vídeo a gente fica por aqui Se você gostou do vídeo Deixa um like Compartilha com você Jair Levante E a gente se vê na próxima Valeu Tchau pessoal Tchau Não acabou Amigos Eu sei que surgiram alguns questionamentos Com relação a quem é a Letícia Que tá aparecendo nos últimos vídeos Pra botar tudo em contexto Eu tenho que voltar nos vlogs Então agora vai rolar meio que um segmento do vlog Antes da Letícia chegar E quando a Letícia chegou Então eu espero que isso faça sentido Pessoal Chuvarada e tal Temos um arco-íris lá fora Se liga Só meus amigos Dia muito bom Seis e cinco da tarde Tava uma chuvarada Na verdade Ainda tá chovendo né Mas Olha só Olha como ele vai Felipe Ouro na estrada Eu sei calma Aqui em Marieta o pessoal vai um pouquinho mais devagar Amigos sejam bem-vindos a mais um vlog Mais um rolê aí na vida do Felipe Frenetidade não para Estamos aqui dia 23 Quarta-feira abençoada Metadinha da semana Sério Ainda tô perplexo Com a situação do arco-íris Eu espero que vocês estejam conseguindo ver Que nem eu tô vendo Mas enfim amigos Eu tô indo dar aula das seis e meia Agora no CrossFit Depois eu volto pra casa A gente vai seguir o baile Eu vou levar vocês junto Energia lá em cima não pode parar Eu não vou tirar a mão de novo Até daqui a pouco amigos Chegamos na quinta-feira amigos Eu não sei quem teve essa ideia De substituir o carro da Brinks Por essa tal de Lumes O pessoal não tá de brincadeira Enfim quinta-feira abençoada 10 horas 22 minutos da manhã Baita hashtag dia 1 Aqui em Marieta Ohio Hoje eu vou ajudar o pessoal Avis lá na academia Com as quartas de final Pro CrossFit Games Hoje a gente vai fazer dois dos treinos Amanhã a gente vai fazer dois dos treinos E aí sábado a gente vai fazer o último treino Enfim agora eu tenho que ir pra aula Tenho que fazer mais umas coisas Vou pegar um café E a gente se fala mais tarde amigos Até depois Maravilha amigos Agora 2 horas 15 minutos no nosso rolê Tô prestes a fazer um lanchinho aqui da tarde A gente tem aqui algumas bananas Amigos sempre andem com o saco de banana de vocês Muito importante Temos aqui também umas barrinhas de proteína E vamos ver qual é a boa daqui Aqui a gente vai fazer algumas entregas Felizes com o que acabamos de fazer Mas tudo bem Sobrevivemos agora Segue o baile A gente vai em busca de todo o alimento possível e imaginável Baita hashtag dia 1 hoje Mas é isso amigos Eu vou pra casa Vou pegar o alimento Tenho uma reunião hoje às 8 A gente segue o baile Amanhã sextamos Então a energia vai se manter lá em cima Falo com vocês Qual que é a hora dessa Até depois Maravilha amigos Sextamos com toda a intensidade possível e imaginável A gente tá chegando no campus aqui da minha universidade Eu abro a biblioteca Agora a lua Ela ainda reina lá no céu Se liga Só Agora são 7 horas 25 minutos da manhã Eu não sei se dá pra ver Acho que não Enfim foi o que Deus deu A gente tá aqui num campus um tanto quanto quieto Só os passarinhos fazem barulho As temperaturas continuam baixas aqui em Ohio Acho que a gente nunca vai sair dessa Se liga só Pois é Enfim agora é ir pro trabalho Depois fazer entregas Depois Eu tenho uma reunião às duas Depois eu vou voltar a fazer as entregas Ir na academia E amigos A gente chegou na sexta-feira Até depois Excelente amigos Estamos acabando o turno aqui na biblioteca 9h43 O celular deu um probleminha aqui Mas a gente vai que vai Independente do que aconteça Sextamos É isso Vou fazer umas entregas agora Atualizo vocês mais tarde Então Até depois Esperanças amigos O carro da Brinks Voltou Olha Aliás Que eu tava indo pra minha reunião Não é por nada não Mas O que que é isso? Que loucura amigos Sextamos Olha Preciso confessar pra vocês Que faz um tempinho que a gente não se fala Bom amigos Nós estamos na nossa terça-feira abençoada Dia 29 de março Quase acabando o mês de março Eu acabei as minhas aulas da manhã Eu tenho uma janela De mais ou menos 40 minutos Então eu tô indo dar uma caminhada Até a minha aula da tarde Que é uma hora da tarde Pegar um solzinho Mas não se enganem Apesar de parecer que tá um baita Hashtag Dion 3 graus Maria Tô raio no momento 2 graus Maria Tô raio no momento Tá caindo Tá caindo Enfim A última vez que a gente falou Foi no final de semana E no final de semana Eu tava bem atarifado Trabalhei bastante Fiz bastante gravação Aqui pro canal Então por isso que não rolou Continuar o vlog Mas a gente tá que tá E é isso amigos A gente vai seguir o baile Aqui na terça-feira Eu não sei quando Que eu vou atualizar vocês novamente Mas era só pra fazer aquele check-in Até depois Olha eu sei que vocês vão achar Que é muita brincadeira Num vídeo só E faz tempo que a gente não se fala Mas Eu acho amigos Que o carro da Brinks Tá passando Se liga só Golaço nosso A gente começou outra semana Agora 4 de abril Lancei hoje O dia do lixo especial De Pásco Aqui Chegamos no mês de abril Então é válido Certo? Enfim Perdão pelo gap Entre uma sessão e outra Mas A gente tá frenético Nas filmagens amigos Vamos dali Eu vou voltar Eu só parei aqui Pra ver o carro da Brinks Então A gente se fala depois Bom amigos De passeio de carro Passeio de carro A gente tá cruzando aqui A divisa de Ohio Com West Virginia Se liga Só como vamos Tô indo pra Charleston Agora buscar a Letícia A Letícia ela tava no vlog Em Bombinha Santa Catarina E ela também tava No primeiro dia do lixo No meu aniversário Aqui do canal Não sei se vocês lembram Provavelmente não Alguns sim Enfim ela tá vindo Passar um mês aqui com a gente Vou buscar ela agora Depois a gente volta pra Marieta E É segue o baile Agora 7 horas 48 minutos da manhã Já fiz uma entrega hoje Então a gente tá aqui tá Estamos cafeinados E agora Foco na missão Até depois Sim Bom dia Bom dia pessoal Bom dia Tudo bom Você quer passar a algum lugar? Tô por você Sei lá Podia tomar um café Não se pá Um café? Um café Se pá só É? Algum lugar de preferência? Não Não Eu quero que você me leve Nos lugares que você mais gosta Esse carro aqui não demanda máscara Rapaz Não Mas Esse pá situação aqui demanda Eu tô Tá vivona Ai caralho Sobrevivemos Os nomes de cidade americana Tudo igual né Charlotte Charleston É bom Só puxar Que vai crescer Tô puxando certo Tô puxando certo E agora? Fala Agora você tem que dar uma rodadinha nele Uma torcida Caralho Mentira Bom, a primeira vez que eu vou tomar saúde Mostra Nossa, olha o tamanho da saúde que eu vou tomar Tá bom? É o padrão aqui Queremos café Com Como é o nome disso? Salted caramel syrup Caramelo Tô chique demais Caramelo? Hum Nossa, tá muito gostoso Já tomou isso por exemplo Cafézinho da manhã dos campeões Caramba, esse leite real É a saúde Topíssimo Ó, tem um abacatinho Tudo bom? Food review Com o que? Com esse negócio aqui Biscuit O pop Isso É, rolou bastante Com o que? Um abacatinho Saudável Saúde Mais ainda Mais vitaminas Minerais Fruta Hashtag equilíbrio É, abacate é fruta É, né? Isso Tem frutose Tem óleo Isso Óleo bom Óleo óleo Bom amigos O comentário sorteado do último vídeo O vídeo da caixa de jantar Da pizza Joletil da Anedonia X Muitíssimo obrigado pelo comentário Se você quer ter uma chance De ter o seu comentário aqui no próximo vídeo Deixa qualquer comentário aqui nesse vídeo E tá valendo Acho que era isso Gostei docei Não gostei